Oi, meu nome é Adrey e agora estou me sentindo forte o suficiente para mostrar para o som todo o meu poder Ah, caramba, finalmente terminei meu treinamento, velho Ah, eu tinha que avisar logo o som O que que... Poxa, do nada, o que é isso aqui? Você saiu de lá já? Sim, eu acabei de sair da sala, eu estava treinando Eu estava entrando lá já para te chamar? Não, não, eu já treinei para caramba, já, velho Você sumiu por mal tempão, na verdade eu não sei se foi mal tempão Mas eu sei que eu estou mal tempo ali, eu não sei quanto tempo é tempo lá Eu não sei, tá, dane-se, eu não sei do que eu estou falando Mas eu sei que eu estou muito cansado Eu peguei esse peso aqui enquanto você estava... Quanto tempo você demorou para voltar para cá? Som, eu acho que foi coisa de 4, 5 horas, viu? Porque você não sabe o tanto de coisa que eu fiquei sabendo Meu Deus, 4, 5 horas? Tipo, para mim pareceu uma eternidade, velho Ah, é mesmo, ali o tempo não passa, não é? Tipo, passa mais devagar É verdade Ou é rápido Eu não sei que porcaria acontece, mas tipo, eu sei só que eu fiquei bastante tempo lá E foi o tempo de eu cortar minha cauda E eu peguei esse negócio aqui também de peso Que, tipo, é 50 de peso Ah, eu também gastei um monte de minhas sementes dos deuses E também da minha carne Porque eu estava lá dentro Eu estou com uma dúvida Qual? Você não saiu de lá, velho Ah, como assim? Você não saiu de ali, velho? Ah, é mesmo Parece que eu já aprendi a lidar com o tempo de lá Ou quando eu saí, voltou ao normal, não sei Alguma coisa, um dos dois Agora, som, eu tenho uma coisa para te contar Que você treinou e está mais forte E a gente vai poder batalhar Ah, sim, mas eu aprendi aquela técnica lá do Gohan Qual? Achar... Místico Ah, aquela forma mística, isso existe mesmo então, quer dizer? Existe E você não sabe o pior O quê? É uma forma que não gasta nada de ki Peraí, como você conseguiu essa forma? Você não vai acreditar também Eu estava indo para a casa do Goku Tá, certo Na hora que eu cheguei perto da casa dele, a raposa já estava lá Ela me disse que, aparentemente, o Goku já está bravo com a gente Como assim? Está bravo com a gente por quê? Porque a gente saiu de lá? Porque a gente sumiu de lá? É isso? Porque a gente quer ficar forte? Ele disse que ele está bravo? Então, você quer dizer Ele está bravo com a gente ou está bravo comigo? Porque ele nunca fica bravo com você Não Ele disse que também estava bravo comigo Não sei, ele não disse Porque a raposa que chegou no meio do caminho e falou Que o... Você disse que o Goku estava bravo Aí eu falei para ela Como que eu vou aprender então aquela forma? E ela falou assim Eu te ensino Outra coisa, está vendo? A raposa sabe de tudo E você não sabe o pior Ah Não, pior não Melhor Tá Existe uma forma que supera o Místico e o Super Saiyajin É o quê? Pera aí Eu também não acreditei Uma forma que supera o Saiyajin que a gente sabe até agora O Super... Não, ele disse que ainda supera o Super Saiyajin do Goku Supera aquele Super Saiyajin 3 dele, sabe? Caramba Será que... Mano, não é possível Não é possível Ele me disse que seu pai conseguiu É, eu já ouvi uma história assim Mas tipo, não é possível que isso é verdade, velho Tipo, eu ouvi uma história que tipo Os nossos pais, eles tinham um Super Saiyajin Como eu posso dizer? Um Super Saiyajin que comprava o nível de um deus, entendeu? Eu não sei muito bem esse artigo Mas era um Super Saiyajin que comprava o nível de deus Que a cor do cabelo era muito diferente do que o normal E tipo... Era muito mais forte, entendeu? Eu não sei se é só a cor do cabelo Se era muito mais forte Eu não... Ah, eu não sabia nem se isso era verdade Mas já que a Raposa tá falando isso Quer dizer que é verdade Ou não Não sei Aquela Raposa é meio louca Mas se ela te ajudou a conseguir o Místico Quer dizer que a gente deve confiar na Raposa Eita, o que é isso? O que é isso aqui? Não, fui eu Fui sem querer Fui sem querer, calma Fui eu Ah, tá É... Som Eu não sei não Mas enfim É... De qualquer jeito Sabe por que eu também demorei tanto? Ah Que você tava treinando? Pra mim dominar o Místico Ah Também, mas olha só isso Tá bom, mas pula logo pro lado que eu quero... Ah, esse era o dragão Mas eu não quero saber disso Pula logo Depois a gente conversa disso Eu quero logo treinar, mano Você não percebeu que eu tô animado? Eu tava lá dentro... Ah, não Eu, Ureca Pesquei uma cenoura Oxi Olha ali O que que você tá fazendo aqui? Ah, o que que você tá fazendo aqui dessa vez, cara? Ah O que que vocês tão fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tava treinando aí dentro E ele vem, eu acho que me visitar Alguma coisa do tipo E agora a gente vai treinar aqui fora Só isso Ah Então você já viu a nova transformação do Drey, né? Não Ele só falou mesmo que conseguiu uma nova transformação Hum Mas ele te falou quem ensinou? Falou que foi você É... É, dá Você viu a cenoura? É, bem legal Aham Bacana, raposa Bacana Tá, agora Drey Eu quero ver se a nova transformação Me deixa ver Usa roupinha, Drey Usa roupinha E depois eu tenho que perguntar os negócios Depois eu tenho os negócios pra te perguntar Roupinha? Que que é isso? Cê tá zoando disso, né, velho? Olha só, que legal Você transformou ele num bonequinho, é isso? Não, essa é a roupa de um supremo senhor caiu e a espada mais forte do universo Tá bom É a espada Z Eu precisei treinar com ela pra prender o místico Tá, vai, me mostra logo dessa forma Peraí Vai demorar um pouquinho E... Vai É isso aqui? É Já aconteceu? Aham Ué, mas você não tá diferente? Ali só Tá, você tá igual Não, eu não tô igual Meu aqui tá mais brilhante Seu cabelo não faz nada Não mexe Não ficou de outra cor Nada O que que é isso aqui? Me dá um tapa E aí? Você viu? Ah Olha, eu não te dei nenhum dano É, só que eu tô na minha forma base Não, eu tô na sua forma base Ah, agora eu já te mostro Agora eu posso te mostrar o que eu aprendi? Se liga Calma aí Ah, eu sei que... Ah, calma Ah, perfeito Peraí Calma aí, calma aí Calma aí que eu acabei de dominar Não, tá errado Isso aqui tá errado Não é essa aqui que eu quero Você não é o Super Saiyajin Não, não é essa aqui não Essa aqui é o Super Saiyajin em força só Eu tava usando ele pra treinar Porque ele é mais fácil de usar pra treinar Calma aí Eu tô percebendo que o Drey tá sabendo usar bem, né Calma Calma, peraí Aí, consegui Pronto Agora eu preciso só de mostrar o novo nível que eu consegui do Kaioken Peraí Calma, calma É bem difícil Ah, calma Que isso? Calma Ah, calma Acho que esse aqui Acho que esse aqui é o máximo que eu vou conseguir Peraí Calma, eu vou tentar mais um pouco Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aí, consegui Ótimo Nossa senhora Isso aqui Nossa Cara, isso é muito cansativo Você não tem noção o tanto de tempo que eu fiquei lá dentro treinando isso aqui Isso aqui é algo fácil de conseguir, né? Poder incrível Ah, peraí Você achou incrível? Eu achei fácil de conseguir isso aqui Me bate É, com a minha defesa Tira ainda 500 de nada Posso derrapa? Pode, claro É, a gente tá no nível bem Empatado Vamos batalhar então pra ver Se o nosso nível de força tá bom mesmo Vamos Vai, vamos lá Depois eu tenho mais perguntas pra fazer pra você Raposa, vai Um, dois, três e vamos Vai Caramba Aí são Você tá com uma das sementes? Ah, eu tenho quatro Eu usei só algumas Mas relaxo Eu ainda tenho bastante vida Calma aí Eu não vou ficar pra trás de você Você tá ligado que eu tô usando o peso, né? Deixa eu tirar meu peso, peraí Pronto, tirei meu peso Ah, agora eu me sinto bem mais leve Pronto, consigo pular Vai, vamos lá Ai Ah, nossa Sem o peso fica muito mais fácil Bata lá contra você, cara Olha Eu consigo me mexer mais fácil Ó Eu vou usar a espada Z agora contra você Perfeito Vai, vem pra cima de mim Com tudo que você tem Vai, vamos Vai, vamos Fica parado Calma aí Deixa eu comer uma carne Ó, nossa batalha tá bem ótima, mano Mas só que eu não quero ficar no nível acerrado De força com você Isso não pode Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caramba, nosso nível de força tá idêntico Mesmo você com essa forma aí Não, não, não Isso não é possível Eu não posso Eu não posso ser mais fraco do que você, Dre Nós não somos Você não é mais fraco do que eu A gente tá igual Não, mas eu não posso ser O nível de força que você A gente, tipo Eu sou mais velho Eu sou mais velho, Dre Eu sou o mais velho Calma aí Ah Vocês não estão nem perto Dos pais, vocês Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vai Eu não tô ouvindo nada que essa foi na raposa Dane-se você Vamos, Dre Eu não entendi nada Vem, Dre Me enfrenta Que força Ah Nossa senhora Que forma é essa Isso aqui é o que acontece Nossa Eu não sei nem o que acontece Eu usei Eu usei todo o meu poder do Kaioken O Kaioken Pelo que eu percebi Ele tem um limite Tipo, que começa a gastar muito meu corpo Cara Meu Deus, eu tô muito cansado Peraí Se você não sabe usar Você pode morrer, tá Eu esqueci de te informar Eu aprendi Eu aprendi a usar Raposa É melhor eu comer Tá aqui, ó Caramba, nossa Meu corpo, velho Tá tudo travado Peraí Calma, calma Eu já comi Calma Mas sem fazer isso Seja efeito Peraí Calma Que eu tô um pouco cansado Deixa eu comer Deixa eu comer outra Peraí Ah, pronto Nossa, agora eu não consigo andar Ah, tem mais também Nossa senhora Meu Nossa, esse Caramba Eu nunca tinha usado Meu Kaioken tão longe assim Nossa Como assim? Ele pode aumentar mais o Kaioken? Pode? Como? Ah Peraí E aliás Eu tenho perguntas Aproveitando que eu consegui aumentar o Kaioken Esse negócio de aumentar o Kaioken É tipo Difícil de se fazer É É muito Porque o Kaioken Ele Ele ferra muito com o seu corpo Entendeu? É, eu percebi Meu braço tá doendo Tá doendo bastante Ah, mas daqui a pouco melhora Tipo Uma 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 pergunta Os nossos pais Demoraram muito pra conseguir essa forma? Hum Vou colocar minha capa Ela que me ajuda A treinar o Kaioken Não Porque Se os pais Eles estavam em um nível Assim Vocês não tão nem perto do nível deles Tipo Muito, muito, muito longe eles estão E esse Sayajin que você disse? Que o Dre me falou Que você falou Já falou pra ele do Sayajin? Já? É o que eu falei? Ah Não, não, não É uma transformação Que no momento Vocês não precisam saber ainda Não, mas a gente Como você precisa saber? Não, mas a gente Você falou saber A gente tem que terminar A gente tem que saber Não Oi, peraí Se você Oi, e se você Trainou o Dre Tipo Conseguiu o Mish Quer dizer que você consegue Treinar nós dois Pra conseguir ficar mais forte E até aprender essa transformação Não é verdade? Até porque eu entrei E termino todo o meu Mish Então Consigo Consigo Então Por que você não leva logo a gente Pra treinar? Qual o problema nisso? Ah É porque você Principalmente É muito rebelde Não, não tenho nada a ver Com meu pai, cara Eu só quero ficar mais forte Não Eu só quero passar o nível De força dele Só isso Você é mais parecido Do que seu pai Do que você imagina Não, não sou Tá bom então Vamos dar um acordo Então Ah, claro Eu treino vocês Mas vocês tem que fazer Tudo o que eu disser O quê? Ah, não sou aí Vai chegar uma hora Que eu vou dar uma ordem E vocês tem que cumprir ela Deixa eu tirar essa roupa É uma ordem E eu não vou falar pra vocês Agora sobre Essa nova transformação Porque Vocês ainda tem que treinar muito Tá, mas tá combinado entre nós E você deixar a gente mais forte É isso então? Tá combinado Ok, perfeito Pra mim tá bom Vamos lá, Adway Se liga Você nem tá percebendo, né Mas eu tô usando Tudo que eu consigo usar Do meu Kaioken Agora fica vendo Ó se eu ativar ali Com o Super Saiyan Calma aí É um poder imenso Da hora, né? Eu vou virar meu místico Calma aí Deixa eu me transformar Antes que... Calma Ai, nossa Isso aqui exige muito do meu corpo Se eu ficasse mais um pouquinho Eu acho que ia começar A doer meus ossos de novo Vai Na verdade meus músculos, né? Tá, e aí Pra onde a gente vai? Como assim, Top? Você sabe meu nome? Tá Vamos logo lá treinar então Vai Tchau 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 Tchau